Poucas coisas são mais Luiz Felipe Scolari do que chegar num dia de uma decisão e não ter absolutamente nada claro sobre a escalação. Eu tenho até minhas dúvidas se ele não vazou essas escalações que tanto Nádia quanto Munique elas acabaram dando, respeitando o trabalho delas, mas eu acho que o Filipe Pau, ele é muito, muito, muito malandro. Então eu vou mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Piso e United Dream. Lembrando que utilizando o nosso código na KTO você tem direito a 20% de bônus no primeiro depósito. Hoje é dia de jogo importante, hoje é dia de decisão, então não deixa lá de fazer sua fezinha, apostar no nosso furacão, acho que vai ser um jogo com bastante escanteio também. Dá uma olhada lá nas odds porque a KTO vale muito a pena. Na live do jogo a gente vai fazer uma postinha junto aqui. E vamos direto para o Campinho porque tem muita coisa para a gente falar, são muitas opções e eu acho que é um grande mérito desse Atlético 2022, né? Não é um time que está preso a um modelo, está preso a um time só. É um elenco que possibilita uma série de situações. A gente deve ter de maneira inquestionável ali na defesa, dentro do gol, os dois laterais, Kelvin, Abner, Thiago Heleno e Pedro Henrique. Isso aí não muda. Aí no meio campo, a escalação da Munique passou com o Gumoura, Fernandinho, Alex Santana, Coelho, Canóbio e Pabllo, com outras possibilidades que a gente vai falar. Muita gente falou, ah, Thiago, eu prefiro três volantes do que três zagueiros. E eu vou explicar por que eu não prefiro. Por quê? Imagina a gente em fase defensiva. A gente vai marcar nesse 4-1-4-1, o Gumoura aqui na entrelinha nessa proteção diária, a gente vai jogar mais ou menos assim. Beleza? Bem fechadinho e tal. A área que vai ser agredida, eu vou marcar aqui até de vermelho, a área que o estudiante vai tentar jogar o maior número de bolas é aqui. Sabe? Não é um jogo como foi contra o Flamengo. Vou até mudar de cor. Contra o Flamengo, o Flamengo trabalha muito a bola na entrada da área. Então a fase defensiva é muito importante, porque a fase defensiva do Atlético faz parte da fase ofensiva. Porque como o Atlético ataca? O Atlético recupera a bola e acelera o jogo. A questão é, sei lá, supondo que tem um centroavante aqui do estudiante e chegue um zagueiro aqui do estudiante vindo do campo defensivo. Ele pode pegar essa bola e fazer esse cruzamento. Entendeu? Então, de alguma maneira, eu acho que a gente não se protege. Eu acho que a gente vai, no mínimo, ficar em igualdade numérica. O que não é um bom fator. Porque contra o Fortaleza, até mesmo na superioridade numérica do Fortaleza, os zagueiros do Fortaleza ficaram olhando para o centroavante e, a partir disso, os jogadores que infiltravam tinham muita liberdade. Porque o meio campo não era capaz de acompanhar e, na zaga, todo mundo estava ali atento, principalmente ao Leandro Dias. Então, por isso que eu prefiro um time com três zagueiros. Ah, Thiago, quem você tiraria, pensando nessa escalação, para jogar com três zagueiros? Eu tiraria dois jogadores. Eu tiraria o Hugo Moura. Eu tiraria o Pabllo. Você quer ir com o Alex Santana? Sem o menor problema. Você quer ir com o Alex Santana? Sem o menor problema. Mas essa escalação, o que eu faria, tá? Eu estou falando de fase defensiva primeiro, depois a gente vai falar do Atlético atacando. Acho que se o Atlético, ele vai para um jogo mais ou menos assim, o Hugo Moura com a escalação da Nádia, que é esse Atlético assim, marcando num 5-3-2, com o Coelho e não é o Canob, é o Pabllo à frente. Cara, eu acho que a gente fica mais equilibrado. Porque a gente consegue controlar melhor a largura dessa linha e a gente vai proteger mais essa zona que eu considero uma zona crítica, que é a zona da área. Nosso meio campo vai ter menos balanço, porque olha como a gente não consegue cobrir toda essa zona. Talvez o Coelho vindo um pouquinho mais para esse lado, você abre o Alex Santana um pouquinho mais para cá, pode ser uma opção, sabe? Até o Hugo Moura caindo mais para cá para proteger o Kelvin, com o Alex e o Fernandinho por dentro. Tudo isso são possibilidades. Tudo isso são possibilidades. Acho que a gente vai estar mais protegido. Significa que eu estou com medo dos estudiantes? Não. Não, mas eu acho que a gente tem que proteger a zona certa. Não adianta a gente também ir com uma escalação de cautela, ir com uma escalação mais precavida, que é a utilização dos três jogadores ali do meio campo, um trio de volantes, e a gente está congestionando uma área que não é para ser congestionada. Aí você vem para cá. para agora, para a fase ofensiva nessas duas escalações. Como esse time atacaria? Todos os times vão ter ataques rápidos, transições rápidas. Então, acho que querendo ou não, esse time aqui, ele pode ter uma transição rápida até mais eficiente, porque o Alex é o cara da transição, o Coelho pode se mandar por esse lado, o Kelvin pode se mandar por esse lado, sabe? São dois jogadores de velocidade na transição. O Pablo, eu não gostaria de ver o Pablo, eu preferia ver o Vitor Roque, eu acho que nesse jogo de transição, o Vitor Roque, ele entrega mais. Mas principalmente, Coelho, Alex, Kelvin, são esses jogadores da saída rápida. São esses jogadores do ataque ao espaço, são esses jogadores de agredir o time do estudiante, enquanto eles correm para trás. Se a gente tirar aqui, por exemplo, o Nico, e voltar com o Canobio para o jogo, que aparentemente é a grande dúvida, a gente faz essa transição com mais gente. A gente faz essa transição com um jogador que qualifica muito essa transição, que acaba sendo o Canobio, que é muito bom nesse tipo de lance, sabe? Então, acho que, tendo o Nico, você se protege mais, numa zona que o estudiante, ele vai te agredir bastante, e não que o Nico, ele seja um grande cabeceador, mas quem sabe o Nico é o cara responsável por ter uma capacidade ali de impedir que os caras infiltrem com liberdade, podemos dizer assim. Ah, está infiltrando, Thiago Heleno e Pedro Henrique ficam nos caras mais de área, e o Nico fica nessa movimentação na entrada da área. E com a entrada do Canobio, eu acho que você ganha um pouquinho mais de pressão, estudiantes é o time que sofre quando pressionam ele, acho que você ganha um pouquinho melhor em transição, um pouquinho mais em volume ofensivo, beleza? Ainda tem a possibilidade do Eric, né? No lugar do Alex Santana, acho que mantém uma estrutura, mas eu acho que você muda um pouquinho a configuração do seu meio campo. Em vez de ser dois jogadores mais à frente e o Hugo Moura na entrelinha, acho que ficaria um triângulo mais ou menos assim, com o Fernandinho quase chegando como um camisa 10, como já foi em vários momentos, acho que foi bem nesse sentido, e você ganha capacidade de infiltração, de ataque na área do Eric, que sempre aparece numa zona para finalizar. Mas eu, Thiago, eu vou bater na tecla, até para vocês não me chamarem de incoerente, né? Gosto dessa possibilidade do Fernandinho aqui, acho uma possibilidade legal. Não vou mentir para você, não. Acho que é uma possibilidade legal. Mas abrir mão do Terence, para mim, é um grande erro. Eu entraria com o Terence, assim, de qualquer maneira, sabe? Ah, Thiago, aonde você entraria com o Terence? Cara, não sei. Se não for para ser esse camisa 10 aqui, eu entraria com o Terence de falso 9. Eu não abro mão, não abro mão da capacidade de decisão do Terence. Nem que você tenha que, sei lá, tirar um dos atacantes. Você pode pensar em tirar o Pablo, botar o Terence mais aqui, sabe? Você pode pensar em tirar, sei lá, o Coelho. O Coelho, não. Tira o Canob. Pensa em tirar o Canob. Aí você abre o Eric, que já jogou aberto em algumas funções para proteger o Eric aqui, vem com o Alex Santana, joga com o Fernandinho mais à frente, Terence. Não sei, né? Existem muitas possibilidades. Mas o Terence não era um cara que eu gostaria de ver fora do time. óbvio que você, dependendo das suas escolhas, você vai ter muita força no banco, sabe? Você vai ter muita força no banco, podendo ter Vitinho, podendo ter Alex Santana, podendo ter Vitor Roque, podendo ter Pablo. Depende das escolhas do Filipão. Mas repito, o esquema que mais me agrada, pensando em se manter vivo, a gente está jogando fora de casa, é um jogo difícil, é o esquema de três zagueiros, sabe? A minha dupla de volante seria Fernandinho e Eric. Cadê o Eric? E daqui pra frente, eu iria de Canóbio, Terence e Coelho. Acho que é o mais equilibrado a se fazer. Mas, não é o que eu quero, é o que o Filipão pensa. Então, se eu pudesse optar, ou pela escalação da Munique, ou pela escalação da Nádia, eu viria com a escalação da Nádia. Eu acho que o Coelho, ele pode cair aqui nas rochas do Godoy e gerar boas vantagens. Acho que o Pablo, em algumas situações, pode segurar a bola aqui contra o ataque dos caras. Você tem o Alex Santana chegando mais à frente, pensando na finalização, o Fernandinho mais à frente, pensando em qualificar o passe. Você pode deixar esse corredor pro Kelvin, sabe? Aí você ataca numa espécie de 4-1-4-1. Porque vão ser ataques diretos, cara. O Atlético vai ficar muito pouco em fase ofensiva. Eu me preocupo um pouquinho esse balanço, porque, por exemplo, ah, vem Fernandinho, Eric e Alex Santana. Marca aqui. Vou botar o Gumoura. Na real, é não o Eric, é o Gumoura no titular. Fernandinho, Eric e o Gumoura. Estudiantes virou a bola. Ou o Coelho faz essa recomposição, mas aí a gente não vai ter o Coelho pronto pro contra-ataque. Ou a gente vai ter sempre que essa última linha seja os caras responsáveis por fazer esse balanço defensivo. Mas não tem problema. É também como o Estudiantes faz esse balanço. Acho que ir num 4-3-3 com três volantes não te dá as opções ofensivas que você imagina. Não te dá. E você fica desprotegido. Tem uma formação muito louca que nem dá pra levar muito em consideração, mas algumas pessoas falaram que eu quero tirar o Kelvin e botar o Canob. Pode ser também, mano. Pode ser também. Mas aí eu acho que é muito fora da casinha. E eu acho que a estrutura defensiva ela tem que partir mais ou menos daqui. Do meio pra frente muita coisa pode acontecer. Principalmente aqui nesse lado direito, porque na teoria o Fernandinho é esse cara que cai mais pelo lado direito, mas eu não vejo o Fernandinho também capacidade de ser esse cara que dobra a marcação aqui no Kelvin pra proteger o Kelvin. Sabe? Nem de jogar aberto. apesar de em alguns momentos nos jogos ele ter caído mais pra lá. Não sei se o Alex pode fazer esse cara pela direita também. O Alex tem um pouquinho mais de agilidade, um pouquinho mais de escape. Se a gente tivesse o Cita, a gente poderia pensar um Cita bem no lugar aqui do Alex Santana. Tá ligado? Um Cita bem no lugar do Alex Santana porque você abriria o Cita numa posição que ele já jogou há algum tempinho. Ou você pode pensar no Canobio também por aqui que é um cara de muita pegada. Aí você faz uma linha de de quatro aqui pá. O Canobio também te oferece qualidade na transição assim como o Alex Santana. E o Fernandinho ele é o cara do arco, né? Canobio e Coelho seriam as flechas. Porque o Alex Santana ele foi muito bem sendo esse arco. Dando esses passes na profundidade. Enfim, são muitas opções e a gente vai debater muito isso ainda na live do jogo. Mas quis trazer pelo menos a minha visão. entrar com três zagueiros pra mim é um risco. Não entrar com três zagueiros pra mim é um risco que eu não queria correr. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Tem muito conteúdo hoje, muito vídeo. A gente vai fazer quatro, quatro horas e meia de live pós-jogo. Tô aqui com vocês. Valeu? Forte abraço, é nóis. Tchau.